Sousa e o Sr. Deputado também, Bruno Dias, Sr. Deputado Hélder Amaral, quando se refere às lágrimas, eu tenho receio de nós chegarmos ao fim desta legislatura e haver deputados que ainda não tenham percebido a circunstância que se vive. É que nós, eu sei, que estavam habituados a fazer birras irrevogáveis que até obrigavam o Primeiro-Ministro a mudar a lei do Governo, a alterar a lei orgânica do Governo para criar o cargo de Vice-Primeiro-Ministro. Estavam habituados a isso. Conosco não tem havido isso. Há uma posição conjunta que tem sido respeitada e que é fundamental. Mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não pode dizer que aumentaram não sei quantos postos de correio, ou mesmo dizer que o CDS está preocupado com a qualidade do serviço. Então se diz que aumentaram os postos. Agora, os postos vão para as librarias, para as lojas dos 300. Então, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de um posto de correio. Oh, Sr. Deputado, eu não sei também onde foi buscar a ideia de que os autarcas têm pacificamente aceitado a ideia do encerramento, têm concordado com o encerramento. Não sei a que autarquias se referem. Não sei a que autarquias se referem. Só se forem as autarquias do CDS. Que eu conheça, das que eu conheço, já fui a várias, aliás, eram todas as autarquias, eram todas contra o encerramento dos correios. Depois, Sr. Deputado, Luís Testa. O que é que há a fazer face ao quadro que está traçado? Ah, Sr. Deputado, eu acho que a resposta está num camarada seu, Paulo Arturo Penedos, que escreve um artigo na semana passada no público, cujo título é assim. É urgente reverter a privatização dos CTT. E eu acho que a resposta está aí. Depois, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Licenças bancárias. Pois, é verdade. O que sucede é que quando foi com o BES ou com o BPN, ninguém levantou problema nenhum com licenças bancárias e, portanto, aqui estaríamos ao mesmo pé. Mas, Sr. Deputado, tem razão. Este é um ano decisivo. Este é um ano decisivo para esta Assembleia decidir se quer manter os CTT na esfera privada ou se é a altura do serviço postal regressar à esfera do Estado. Nós consideramos que é absolutamente decisivo que venha para a esfera do Estado. Temos, inclusivamente, entregamos já uma iniciativa legislativa, nesse sentido, já há alguns meses, exatamente para haver uma reversão do processo de privatização dos CTT, de forma a que a propriedade e a gestão regressem à esfera pública, porque é a única forma de garantir a qualidade do serviço do Estado. Sr. Deputado, Bruno Dias, claro que é urgente, é urgente e quanto mais cedo melhor, porque quanto mais tarde menos estações de correio haverá e mais prejuízos haverá apostado, porque como disse há pouco ali daquela tribuna, só em dois anos, só em dois anos, os acionistas já recuperaram um terço do investimento que fizeram e por isso, se calhar, é por isso que o Sr. Pires Lima diz que foi um excelente negócio. Pois foi, só que ele não diz é para quem foi um excelente negócio. Mas nós sabemos, para as populações não foi um bom negócio, para os autarcas não foi um bom negócio e para o Estado foi um péssimo negócio que ainda hoje estamos a sofrê-lo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar a uma nova intervenção política, uma nova declaração política e tem a palavra o Sr. Deputado. Ricardo Batista Lói Tupeste.